E a Glutamina, Natália? Já tomei a Glutamina, vou tomar amanhã de novo, todo dia estou tomando ferramente Eu vou levar mais uma, vou dar uma pra sua irmã Vou pegar ali Vou pegar ali agora, mas você está tomando, Natália? Estou tomando, é ótimo, hein? É nóis Que engordar o que, Natália? Eu vou pegar ali Obrigado! Natália é engraçada, minha vizinha mora aqui desde que eu nasci O portão do seu joieiro aí A rinite piora aqui, galera, ó A rinite, olha Aí fode a rinite Aí me fode É, pô, aqui está brabo Boa, tá brabo, mano Aqui que minha rinite vai pro saco Meu Deus É domingão, os pedreiros estão inativos, estão na correria A visão Então vou fazer algumas ações bem tranquilo, vou dar um aqui, eu estou ali, pedi para distribuir aqui e ali Uma linha também para o rapaziada empinão Então, tubinho de linha Vamos fazer pouquinho a pouquinho, nós vamos fazer aí as ações Faça a sua também, galera Só quebrada aí, dou um quilo de alimento Um quilo de arroz Feijão Para alguém que está, né, às vezes sobra coisa Sobra alimento na sua Então O seu bairro aí Distribui As ações Então vou voltar para a Natália aqui, os parentes dela também A Natália tem uns 10 tios velho aqui Natália Papai Noel chegou Oi Papai Noel Papai Noel Papai Noel em época E fora de época E fora de época É a Dani É a agulha da Dani É a agulha da Dani Você, dos seus tios aí Eita, meu Deus, você quer ver o portão, homem Dá para pegar aqui Dá para pegar aqui, olha Pega aqui Você está doente não, né? Não Fala para a galera, Natália, que você já comprou iogurte meu Já comprei muito da Noni dele Ele vendia aqui em casa Ajudeu a chegar Até dava também, né? Sua mãe dava A mãe dele fazia pão de queijo Me dava Eu falei que quando eu ia ficar grávida ela ia me dar Mas aí, né, acabou que ela morreu, né? Aí eu vou chorar agora, Natália Não, imagina ela estar com Jesus lá, tá bem Amém Olha os menores, ó Os menores já encostou na goma aqui, pai Os caras encostou e falou o quê? Peria pico, mano, do nada Do nada Você conhece os bonecos aí? Nunca vi É isso mesmo Uma linha para cada Olha o teu goma Vocês são de onde, pô? Eles são aqui da rua do Nicos, pô Ah, pai Lembrei dos... Os moleques aí E o pipo lá Pega aí, os molequinhos aí Deixa com os moleques, pode deixar... Divide aí, pai É, não, fechou, demorou E até ver depois com você, mano Pra gente pegar um treino com você, entendeu, Toguro? Depois, mano Obrigado, hein Olha o dedo, pai Olha o quanto você vê todo mundo aqui, pina Olha lá Olha isso aqui, velho Vixe, o dedo é tudo arregaçado Os dedo é tudo zoado, ó Os dedo é tudo zoado Passar essa quarentena aí, Toguro É, não, brota Pra gente tirar uns treinos aí Brota com nós Demorou, é nós Obrigadão Então, mano Você viu os comentários lá, menor E aí, nós Eu vi, pai Esses caras falando nos comentários lá Falando que pipa era arma Mas se fosse arma Nós tudo aqui da quebrada Nasceu com arma na mão, então, mano Fala aí Você é louco Pipa, mano É um lazer Pipa aqui, ó Pra quem nunca teve isso Os cara aqui é do centro Tatua pé, pé Aqui não tem isso aqui, ó Que a gente vive A gente aqui é desde moleque, entendeu? A gente empina a pipa Pra se divertir Ô, todo mundo relo na mão Legal, legal Depois tá todo mundo junto Se abraçando É, aí Nada de arma não Ei, menor Cadê as pipa? Estou sem Está sem? O que que você é dele? Eu? Nada Eu conheci ele pela Marcela Você é louco aqui, ó Vou pegar a linha pra você ali, menor Pera aí, ó Pega aí Aí vou pegar outro ali pra você dividir mais aí Entendeu? Fechou? É nós, pai Entendeu errado você, mano É nós É que nunca empinou Nunca, não sabe Nunca teve uma laje em casa Nunca teve uma laje Não sabe o que que ia tomar um relo na mão Porra, dá desespero, hein Aí, Choco Vou chamar o Choco ali, parceiro Ô, amanhã, vai treinar? Treinar agora Vai na onde? Com arma, né? Na onde? Na onde? Não, com muralha Perde? Vamos treinar? Treinar Isso aí Isso é louco, hein, Choco? A glutamina aí Aí sim, hein Fortalecer Fortalecer Dá pra sua mãe lá O que que é isso aqui? Multivitamínico também É bom esse aqui, multivitamínico aí, ó Tinha que fazer um projeto na sua vida, né, Choco? Pra... Você me motivou a treinar, isso aqui Precisa botar o Shaper, né? É, tamo tentando aí, né? Mais um projeto mais sério ia ser melhor Multivitamínico por causa da humanidade baixa Humanidade, tudo, né? Bom, pô, no dia de coronavírus Dá pra sua mãe, sua mãe tá quantos anos? Acho que é 59 Programa maior de sua avó, né, pai? Tem quantos anos? 91, velho É a mãe do seu Jair? Isso, é a mãe do seu Jair 91 anos 91 anos, mora com você lá Morar lá Será que o Jair tá aqui, pai? Saiu, vira e saindo E aí, dona? Quer dizer que é pipa também, pai? Eu quero É mesmo? Caralho, os caras querem pipa Quebrada inteira Já já tá vindo aí Isso mesmo? Pipilinha? É Pô, vamos pegar uma pipinha ali E é isso aí, rapaziada Vamos fortalecer a quebrada, irmão Nada aqui é vendido, Féls Bora fazer acontecer Esse é meu vizinho aí, moleque Era pequenininho, velho Ficava me gritando Fala pros moleques Donde é que você empina, pai? Da laje, pai Da laje Que isso, menor? Quer pipa também? Aí sim, hein? Olha aí, tia Alô, tamo junto? Cadê as pipas do seu pai? Lá então Tá lá Tá lá, menor? Quer pipa também? Aí sim, hein? Quero linha chilena também Ô, Igor Chega aí Criançada tá como? É até de Jesus, mano Pesado é esse Mano Olha a preguiça do médio, velho Cara A alegria da casa Pai, vamos trampar? Distribuir uns pipa na quebrada ali Bora 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 ali? Aqui agora? Eu vou distribuir uns dois e depois nós vamos fazer um card Então vamos distribuir ali na viela, velho Então vamos distribuir ali na viela, filhos aí, ó As pipas pra amolecada Esse moleque tá vindo aí na goma Vai, Merge Passa aí no meio No meio não passa Passa no meio, pai Comprou a carta, viado Passa ali no meio? Comprou a carta, viado Rapaziada aí Bora, pai Bora Tá com nóis Passa, passa Vem a linha, pai Uns moleque ali que empina da loja também Vai ter que subir a rua aí Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos lá Olha lá o tanto de moleque aqui, mano Vai para onde? Olha o dedinho aqui Não, mais pra frente, para lá em cima Subiu o morro todo? Bora, menor Sobe o morro todo, para lá em cima Bora, moleque Ó, Diago Quebrada aí Para que tá bom Deixa de dar uma caça Deixa de dar uma caça aí Tô curando Deixa de dar uma caça aí Tô curando Pera aí, menor Você pegou ela já Não, eu quero esse super bem Tô curando as gotinhas Você cola, menor É Tô curando Olha, eu quero esse aí, ó Tô curando Pera, menor Você já ganhou Cadê a chilena? Cadê a chilena? Os caras querem a chilena, amor Olha a chilena Olha a chilena Olha a chilena Olha a chilena Sim, pai Pega a linha para os menores também Tem linha Vamos lá E aí, pai Viu o vídeozão lá? Vi E aí, rapaziada Foi aí fortalecer? Foi Eu gosto de bombô, hein Bombô aí? Obrigado mesmo Chegou a fazer alguma venda, pai? Fiz, claro O pessoal de Hermenino ligou Caraca Caraca E hoje vendeu ovo já? Outros bairros também ligaram, né? Só que não dá pra vir Porque é longe, né? Mas apareceu bastante grande E vendeu alguma coisa hoje aí? Vendeu bastante hoje Uma cartela custa quantas? Uma cartela custa quantas? Ó, essa aqui ó Essa tá grande, tá vendo? Tô vendendo a 14 reais Quantas cartelas dessa tem? É... Aqui tá outra Não, total aí Aqui, quanto que dá aqui Deve ter umas 30 cartelas, mais ou menos umas 30 cartelas Dovo vermelho também, mano Se eu levar tudo faz desconto, pai? Fácil Quanto? Tem que somar, né? Quer somar aí? Daqui a pouco eu volto? Tá bom Vou ler no mercado Tá bom Somar aí Passa cartão? Passa Parcela? Opa Vem aí o preço pra nós Tá bom Vejo, vejo Vou botar nas caixas pra você ali Manhã Pásco, galera Eu... Eu era feliz, mano Quando eu ganhava um ovinho de Pásco, sabe? Minha mãe não tinha muitas vezes condição Mas minha madraça sempre me dava, sabe? E eu ficava feliz, mano E eu não tenho condição de dar pra todo mundo inteiro, né? Ou pra muitos Mas eu vou ajudar o Nicolas, mano O molequezinho Será que ele vai ficar feliz? Ganhar o ovinho de Pásco? Vou falar pra ele que ele só vai poder comer amanhã Minha mãe não deixava comer antes também, não Só vai comer amanhã Falar com os pais dele Comprei salsicha Tô pedindo frango também E vamos ver se ele vai ficar feliz com o ovinho Comprei uma pasta de dente também, galera Às vezes, mano, coisa simples, né? Que pra nós é normal Pra muitas pessoas pode ser dificultoso, né? Comprei um sabonete e um papel higiênico também Tiozinho do ovo tá lá, pai Será que ele fez um desconto pra nós? E aí, pai Quantas cartelas deu aí? 32 32 cartelas Já nunca vendeu tanto ovo assim no dia? Não, primeira vez Isso aí, pai Progresso Amanhã tem trampo? Domingo também, não? Domingo eu vou estar descansada com a família, né? É Páscoa, né? Páscoa Então é isso aí, pai Vou levar tudo aí Passa cartão aí É isso mesmo Pra cima Tá aqui em cima, pai Páscoa Aqui, ó Você consome muito ovo lá? Ah, a gente vai voar também, né? Ah, sim Hoje eu doei duas cartelas pro Jardim Verônia lá Esse cara tava arrecadando lá, né? Eu tenho umas três famílias que eu tenho uma situação de ovos também Esses ovos que tem uns quebradinhos, sabe? Sim Eu separo tudo, não jogo fora, não Aí tem uma família que eu juro também É ovo é mistura, pai O trabalhador come ovo Ovo é mistura, mano Ela abriu aqui, ó Vai dar conta 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 Quer na quebradão, brother, meu? Pode ir Baixa aí Bora, pai Pra correria aí Só na paz Ó quem tá aí, velho Bora treinar, pai Treinar hoje Na rua É nóis? Vou dar uns pipa pro moleque ali Tá um brother nosso aí da quebrada também Treina pra gente Vou usar uma sola, hein? Fecha o vidro, mano Não sei se ele conhece mais Olha ele ali, chama ele, chama ele Ele não vai reconhecer devagarinho Fala, moleque, vem cá Não, não, sobe mais Cheguei Cheguei Não, sobe mais o vidro Sobe mais o vidro Fala, eu vou te pegar Ele tá correndo Fala, fala lá Sobe mais o vidro, pai Cheguei aí, mano Oh, rapidão Fala, eu vou te pegar, vai Entra aí no carro aí Entra aí no carro aí Fala, eu vou te levar embora Entra aí no carro aí Fala pra levar embora Vou levar embora Entra aí, entra aí Entra aí Você não sabe nem se... Coitado Sabe nem dar um pavor em alguém, pai Fugiu Vai mais uma, vai Aqui tá bom Sabe nem apavorar ninguém, pai É que eu vou apavorar a galera que me pavora Tá bem, seguro Tá bom, tá bom Caraca, o médio não sabe nem apavorar ninguém, pai Chega aí, Nico Tá com medo? Ficou com medo Chega aí Ele tá com medo do médio, ô, médio Você assustou o menino Chega aí Ninguém vai te levar embora não, bobão Tá com medo, tá com medo Eu trouxe pipa pra você, pô, chega aí Traz lá seu irmão, pai Traz lá seu irmão, ele tá com medo O menino deu um susto nele aí, ó Caraca, você apavorou, moleque Você vai falar que eu não apavoro ninguém? Tem A gente já tá saindo já Caraca, apavorou o menino Tá com medo, Nicolas? Que que ele falou pra você? Tá com medo Obrigado, tá duro? Tá duro? Olha o outro Como fala? Tem que dividir, você vai dividir? Cadê as linhas, médico? Aqui Olha as linhas Como que fala? Como que fala? Como que fala? Dá pro seu irmão levar? Vou te dar mais coisa Vou te dar mais coisa Opa! Olha não Deixa eu falar pra sua mãe Vou te dar mais coisa, dá pra ela Vou te dar mais Vai levar lá Dá pra sua mãe levar, vai pegando Daqui Vem aí, tá pegando Chama seu pai lá pra pegar isso aqui Pai Tá gravando Onde seu pai vir trabalhar? Bora pai Manda frente trabalhar Pode ir Você mandei né? Eu vi só do seu vídeo Viu? Gostou? Você viu ele correndo? Acordando o pai dele? Você mostrou pro seu pai? Eu gostei do meu pai Vem o 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 pai Cuidado pra não cair Me abençoe Viu? Amém Deixa ele levar Tá com vergonha Tá com vergonha? Tá com vergonha? E seu irmão também? É Quantos irmãos vocês tem? Sim Sim Eu tenho seis filhos Dá pra ela Ele leva, ele leva Ele é forte O ovo de páscoa Tá tudo feijado? Dá pra sua irmã levar? Eu vou te dar um negócio Tô E ovo de páscoa? Tá lá dentro Vem cá, vem conversar comigo Dá pro seu irmão levar? Não, leva esse aqui ó Esse aqui ó Você ganhou algum ovo de páscoa? Não Não ganhou Não ganhou? Por que você não ganhou? Porque eu ganhei Mas você não queria ganhar né? Não queria? Não? Não quer ganhar ovo de páscoa? Eu quero Ela quer Eu quero também São cinco irmãos? Seis Vixe Vão ter que dividir Porque eu só trouxe cinco hein? Um Olha aí Só neném tem Esse é seu Esse é da sua irmã Esse é o cinco É o cinco É o que? É o cinco O que ele falou? É cinco irmãos É no vídeo Chama ele seu irmão Leva lá pra ele ó Chama ele lá correndo Chama ele lá correndo Grava ele Grava ele Grava lá Vou te dar um ovo de páscoa Oi Vou te dar um ovo de páscoa Corre Corre gravando A galera conseguiu ele correr Ele gravou certinho Tem mais algum irmão? Sem mais algum Papai Que é isso mano? A irmã E a irmã tem mais um Dá um abraço aqui pô Vem embora Tamo junto É nois Deus abençoe Amém Tchau 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 Nós pai, tamo junto aí Se que puder Eu não tinha uma vez de semana aí Eu não tenho É nois Deus abençoe viu Eu vou pôr daqui pai Olha o Pipão mandado aí, ó Vamos lá conseguir dar laje lá Pô, tamo junto, hein Felicidade da família, filha dos moleques lá mostrando o ovo Puta Outra família ali, foi fodeu, mano Vou ver se ajudou outra família ali também, velho É criança, né, mano? Sai mostrando, velho Puta, ele deu pro irmãozinho, velho Só exibiu, só e saiu correndo, ó Olha lá, tchau Criança quando ganha um bagulho Caraca, ficou outra família ali, pai Vamos ver se a gente ajuda também, só Mas ainda é Páscoa, né? Rapaziada, eu não sei onde vocês moram, pai Mas aqui É uns becos, mano, rapaziada Fica empinando o Pipa aí, ó Olha lá Tipo assim, mano, como é que vai controlar Isso aí? Eu te usando aqui, ó Olha lá, só na musiquinha Olha os meninos no Pipa aí, ó Olha lá Mas empinando aqui Olha lá A linha cai tudo aqui, ó Olha lá, por isso que os caras ficam comendo tudo linha minha, filha da puta Olha o tanto Olha os meninos aqui, ó Foi reto Então, galera, tipo assim, a molecada fica controlada na casa deles, mano Não é tipo na rua ficar zanzando, mas fica na casa, na laje Os moleque Tipo assim, não sei onde vocês moram, mano Não sei, sinceramente, onde vocês moram, mano Mas aqui, tipo, eu nasci assim, velho É E mesmo a gente, em quarentena, a gente fica na laje Fica na frente de casa Os moleque Vai, vai, vai E essa linha aí, pai? Olha lá Olha lá Olha lá Olha o enfecheado, bolo Olha o tamanho do velho, um pirando-pirando Aqui, essa rua é enfecheada, mano Olha aí, ó Olha isso aqui Vira onde? Direito Olha os moleque aí, ó Vou chegar com uns Pipa pra cá A felicidade dos moleque, pai Vai tacar Pipa nem no carro do médio, olha lá Esse cara vai tacar réu na Pipa do Médio, pai Olha isso Olha que é uma pipinha da minha laje ali, mano Nossa, Yuri tá empinando Pipa, velho Segura lá e controla a beola, Beto Controla a beola, Beto O Beto não vai conseguir, não É controlar a beola Segura na final dela e estica Segura na final da beola e estica No final, bicho burro Desembarassa aí, ó Desembarassa Aí segura aí no final Vai soltar, solta, solta Tchau 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 O que é isso? Não, tá empinando Como é que eu vou descer, cara? Tá empinando, pô Como é que eu vou descer? Tá gravando o menor que é que eu desço, pô Vou pegar pipa, mano Vai pra lá com essa porra aí Esse gereco seu aí Olha os pipa lá, filho Olha o grandão lá em cima, pai Olha aquele, tá lá Vem, vem, neném, vem Vem, carioca, vem, carioca Ah, não, vai tomar no cu e fudir Ah, ele fudir, caralho Ele fudir Vou ter que me proteger aí, pai Os caras estão vindo na mata Olha o pipão Grava esse relo aí Grava esse relo aí Agora a hora da pipa grande, irmão Grava esse relo aí Protege dos pipinha aqui Sobre o pipinha, caralho Protege dos pipinha Tô pegando ele aqui Vou pegar ele aqui Solta a roupa Solta a roupa Solta a roupa Solta a roupa Vai lá, solta a roupa Vai lá, solta a roupa Vai lá Aqui em cima, viado O que que você vai levar O cara tá vindo assim Da minha lata O senhor tá sozinho, Tox? Tô finalizando o vídeo Acredito que a gente não tá em momento de desunião Em momento de um ser melhor que o outro Em momento de criticar a bondade da outra pessoa E eu acho meio feio, sabe? Às vezes, que nem eu dei os pipas Eu postei no Instagram A galera me julgando Por que que você não me dá um alimento? Por que que você não me dá isso ou aquilo? Eu tinha alguns projetos De fazer doação de alimento Só que os meus projetos Eu gosto de ir na casa da pessoa Eu não gosto de fazer ONG, sabe? Então tudo que eu arrecadar Eu vou na porta da casa da pessoa E entrego Isso é meu estilo, cara Ninguém Você não pode julgar meu estilo Falando Você tem que fazer doação pra ONG Pra isso, pra aquilo Não, eu não curto E cada um Tem o que faz da vida, sabe? Não fica julgando O importante é que Um somando O outro soma Do jeito que eu gosto Você do jeito que você gosta Cada um vai pra cima Eu resolvi fazer uma live Domingo Oito horas da noite Das oito às dez Pra arrecadar fundos Dinheiro Pra eu comprar cestas básicas Cesta básica Alimento, macarrão Inclusive eu já estava Já tem uma semana Que eu estou mandando e-mail Pra todos os mercados Macarrão, feijão E não recebi nenhum e-mail de volta Falando Pô, você consegue mandar Alguma coisa Pra eu distribuir Pra eu dar Então a única pessoa Que me respondeu Foi os pipas Então Ele ainda foi Em contato comigo Então Não tem como recusar Sabe, Feliz? Eu não estou recusando nada Eu só estou ajudando Vocês Não sei onde vocês nasceram Onde vocês vivem Mas Os moleques estão me prendendo pipa Até agora Então Será que a política de Pão e circo Já viu essa história? Não, meu mano Não é, né? Moleque Eu vivi isso E não foi pão e circo Foi parte da minha infância Foi parte da minha cultura Eu moro numa rua Numa quebrada Onde a pipa é valorizada Então eu faço ações aqui Onde a pipa é valorizada E eu estou correndo atrás Também de alimento Vou fazer uma vaquinha Domingo Esse domingo Amanhã na realidade Das 8 às 10 Pra arrecadar dinheiro Pra gente Fazer distribuir Alimento na semana Pra galera Eu vou na casa Das pessoas Eu vou achar Uma comunidade Vou correr atrás E vou fazer Eu mesmo Então eu tinha planos De fazer treinos Eu tenho planos Eu estou em prática Já era Pra estar acontecendo Onde eu vou organizar Treinos E a rapaziada Dá um quilo de alimento Pra participar E esses alimentos Eu vou na casa Das pessoas E faço as ações Eu gosto de sentir Olhar Vivenciar E mostrar tudo pra vocês Que vocês também podem Que esse ato De vocês verem Ajuda Vocês ajudam em casa Na rua Na vizinha A gente não pode mudar o mundo Não podemos mudar o mundo Mas a gente mudando já A vida dos nossos vizinhos Do nosso familiar De uma pessoa Que você tomba na rua Não precisa mudar a vida De milhões de pessoas Você fazendo um Eu fazendo um Todo mundo fazendo um Ninguém não vai ter fome no mundo O problema é que Um faz pra muitos E outros não fazem pra ninguém E julga quem faz Sabe Então se a gente for Se nós formos mais unidos Cada um fazer do jeito que pode Do jeito que quer Principalmente do jeito que quer Né Eu não consigo fazer Ajuda do jeito que vocês querem Não consigo fazer nada forçado Eu faço ajuda do jeito que eu Me sinto à vontade Sabe Ajuda é do meu gosto É do meu estilo Sabe Não tem como Eu fazer uma parada Que eu não me sinto à vontade Então eu me sinto muito à vontade De distribuir aqui na quebrada Na comunidade E eu vou fazer isso Vou correr atrás Vou fazer do meu jeito Fala Me desculpa se o seu jeito é diferente Me desculpa se você acha Que eu tenho que fazer De um jeito De outro Mas é o meu estilo O meu jeito Meu coração E eu sou levado Eu sou levado a isso É um momento Algum Zé Ruela comentar Merda Já dá na orelha dele Falou Domingo tem vaquinha Domingo tem vaquinha E vamos 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 pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos bugar Vamos ajudar Que logo menos Vamos sair dessa parada toda E a intenção é Mesmo saindo do coronavírus Eu não parar com essas ações Não parar com essas atitudes Eu não consigo mudar o mundo Mas eu vou tentar mudar minha comunidade Tamo junto Fala